Tu tá partindo do princípio que isso é bom, eu acho uma merda isso aí. Levar a palavra de Jesus é uma merda? Eu acho. Ensinar o perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você tá dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. E que mandou mais uma aqui, ó. Renato, você acredita que o Bitcoin fecha 2024 batendo quanto? E no que você baseia essas projeções? Igor, você sabe que não peço esse tipo de coisa, mas eu queria muito um recado do 3Oitão. Só um salve pra mim. Vou fixar no Insta, sou fã desse cara. Salve pra quem aí? Pro Henrique. Que Henrique? Henrique Demetrius. Henrique Demetrius, minha honra. Salve, Henrique. Rapaz, previsão de preço a curto prazo é horóscopo, velho. Por curto prazo é imprevisível. Que o Bitcoin vai valer milhões de reais, eu não tenho dúvida. O problema é que a gasolina também um dia vai valer milhões de reais. Quantos cruzeiros custam pão cacetinho hoje? Quantos cruzeiros custam pão cacetinho? Quantos cruzeiros custam litro de gasolina? Isso. O destino do real tende a ser o mesmo do cruzeiro. O plano real acabou no dia 1º de janeiro. O calabouço fiscal eliminou o último elemento do tripé macroeconômico. Não existe. Tem superávit primário? O governo vai gastar menos do que arrecada? Tem câmbio flutuante? Com esse suave cambial infinito em ano eleitoral? Tem austeridade fiscal com calabouço fiscal? Tem compromisso de aumento de gasto por lei, não é isso? E nisso, infelizmente, Lula está dando o que as pessoas pediram. E no Antigo Testamento, na nação criada por Deus, eles pediram rei. Agora eles também pediram rei. Se você achar que outro macho vai salvar a sua família, seu país e não você, rapaz, você vai repetir o erro do Antigo Testamento. Eu gosto disso. Eu gosto de não endeusar políticos. Samuel. Lê Samuel 1 e 2. Eles vão tomar seu melhor filho, vão transformar sua filha numa serva. Tem tudo lá. Samuel 1 e 2. Tem muita gente que acredita, inclusive em Portugal, que Portugal foi fundado diretamente por Jesus Cristo. Você conhece o juramento de Ourinque? Não. As bandeiras de Portugal e Espanha são flâmolos de vitória, são símbolos de vitória contra a guerra muçulmana. A identidade deles veio da ideia da reconquista. A Espanha e Portugal foram criados com essa ideia. Eles colonizaram a América. Eles colonizaram a América com a ideia de levar a ideia de Jesus. Eu acho que se alguém... Será? A maioria das pessoas não veio por dinheiro. Onde é que a perovagem caminha morreu? Não é nenhuma questão de... Você sabe onde a perovagem caminha morreu? Não sei. Depois daqui, eles não voltaram pra Portugal, não. Eles foram contra a corrente pra Índia pra lutar contra os muçulmanos e ele morreu lá. O Pedro Álvaro Cabral já voltou pra casa de um jeito que ele tava inutilizado. Ele tinha pegado centenas de doenças que ninguém conhecia. O cara tava inutilizado. As pessoas que deram a volta ao mundo com Magalhães, 90% não voltou. Você acha que alguém ia pra uma missão de 93% de chance de morte por causa de dinheiro? Imagine Vasco da Gama. O céu é igual no hemisfério norte-sul? Você não tava no hemisfério norte agora? Tem estrela polar lá ou não tem? Tem cruzeiro do sul lá? Quando o cara sai nas grandes navegações ali, ele tem com certeza... Você mudou o... Inclusive, isso é uma demonstração de que a Terra plana é falso, né? Só de mudar o... Se você estiver no parte norte ou sul do planeta, coisa de 50 quilômetros muda totalmente o céu. E quando o cara passa pro sul, aparece uma cruz. O cruzeiro do sul. Você acha que esses caras não acharam que isso era um símbolo pra eles? Que era uma ordem divina? E aí, o caminho... Os caras nunca tinham visto isso. Quando atravessou, apareceu, não é isso? Uma cruz no céu. Você acha que isso não significava nada pros caras? Se isso fosse por dinheiro... Talvez significasse mesmo. Se isso fosse... Se fosse por dinheiro, eles teriam voltado. Mas daí tu vai falar que o dinheiro não foi um componente? Um componente, mas era um componente menor. O componente maior pro país se comprometer na colonização era o combate ao satanás. Pregar a toda criatura, a última ordem de Jesus. Portugal foi fundado 300 anos antes de qualquer descobrimento com o juramento de Orinque, que Dom Afonso Henrique afirma que recebeu a mensagem diretamente do Senhor Jesus Cristo de que você levará a palavra de Jesus a povos que você nem sequer... Nem sequer você conhece. E eles levaram... Um charlatão diria isso, não diria? Não sei. Um charlatão diria isso, porra. Eu não sei. E ele venceu a batalha do jeito que ele disse que ia vencer. E o Portugal levou... Portugal levou a palavra de Jesus a 300, 400, 500 anos depois da morte de Dom Afonso Henrique a povos que eles não conheciam no século XII. Tinha igreja portuguesa em Hiroshima. Tinha igreja portuguesa em Nagasaki. Tinha igreja portuguesa em Macau. Tinha igreja portuguesa em Timor-Leste. Mas é porque... Eles nem sequer imaginavam que existia, né? Tu tá partindo do princípio que isso é bom. Eu acho uma merda isso aí. Levar a palavra de Jesus é uma merda? Eu acho. Ensinar o perdão, a humildade é uma desgraça. Mas você tá dizendo que esses lugares já não perdoavam as pessoas. Rapaz, a cultura originária... A cultura originária da Indonésia e da China, bicho... Naquela época, rapaz... Rapaz, hein? É isso. Pra a maioria das religiões, inclusive as religiões abrahâmicas, né? O muçulmano, o judeu... Eu nunca vi tirando o usuário e o criminoso da cadeia. Você já viu? A única religião, a única religião que eu conheço, que o que se diz que eu não sou digno de entrar em sua morada e apenas uma palavra de eu serei salvo é essa, viu? As outras é um contrato. Você tem direito à salvação se você cumprir um certo número de obrigações. Que não é uma coisa que você não se faz em um momento. Mas como é que tu chega num lugar que já tem uma cultura pré-estabelecida, por exemplo, como no Japão, com uma mensagem como essa? Aceita quem quiser. Puta... Tem vários filmes, inclusive, que contam as histórias reais da era Meiji, né? Já existe reconhecido, inclusive, pela igreja. Tem vários filmes interessantes que mostram os mártires japoneses. Inclusive, tem países no extremo oriente que aceitaram Jesus como a Coreia. A maioria dos coreanos, eles se... Não sei se hoje em dia, mas já teve época da maioria dos coreanos se alegarem cristãos. Tem países no oriente que aceitaram Jesus. Mas e se o contrário fosse o que a gente... Se a gente estivesse falando do contrário, por exemplo, em vez de saírem missões cristãs para o Japão, saíssem missões do Japão. Se o mundo fosse configurado de uma forma diferente e outra mensagem fosse... Chegasse num país cristão, eles seriam recebidos do mesmo jeito? Houve missão diplomática no século XVII, eles foram recebidos. Houve missão diplomática japonesa no século XVII na Europa. Com a mesma intensidade dos jesuítas? Como é que você... Beleza, se a religião oficial do Japão, que o Shinto, que o imperador é um deus, eles tentaram, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, se o imperador fosse um deus mesmo, ele teria ganhado a guerra, não é isso? Se a sua ideologia é a espada e a sua demonstração é a vitória, as bombas atômicas deixaram claro e a rendição incondicional, não é isso? De que o imperador não é um deus, não é? Tudo bem, mas eu também não falei que o imperador é um deus. Beleza, se você vier ganhando a bomba atômica, não é isso? Eu me curvo a você, não é? Mas se você levar em consideração que, assim, estamos falando de religião. Religião. Saio com a religião daqui e vou pra lá. Mas a religião oficial do Japão não era um shintoísmo, o imperador não era um deus ou não? Mas eu não tô falando que é verdade essa porra, cara. E a prova disso é a vitória em contexto dele, não é isso ou não? Sim. Você tá falando que foi Jesus que estourou o Japão? Não. Eu não disse que Jesus estourou o Japão. Eu disse que existia uma religião oficial que afirmava apertamente que o imperador era deus e por isso invencível. Mas acham? Se eles perderam, o imperador não é deus, acabou, não é isso? Isso tá refutado. Tudo bem, tudo bem. Hein? Sim. O quê? Tudo bem. Você joga uma árvore pelos frutos ou não? Preste atenção, cara. Olha só, a gente tá falando de coisas, pessoas que saem, cristãos que foram pra uma outra cultura e a gente tá usando o Japão como um exemplo aqui. Certo? Mas tem muitas pessoas que adotam religiões ocidentais, não tem? Daí a gente tá levando... Ah, em New Age agora, não tem um monte de gente que segue religião oriental. Tem um montão, velho. Montão. O pessoal não estuda Bhagavad Gita, Hinduísmo, Budismo. Não tem um monte de budista em São Paulo ou não tem? Cara, mas isso que não tem nada a ver com o lance de missão jesuíta. Mas não tem missão budista, não tem tudo isso aqui ou não? Mas a gente tá falando também de um período completamente diferente, né? Tão falando de descobrimento do Brasil, os caras chegando aqui pra falar pros índios que tava cultuando o sol, que o bagulho é Jesus. Isso. O cara não sabe nem que porra é essa. Você preferia viver como índio ou preferia saber que existe metalurgia, que existe química? Cara, mas a gente tá falando... Bom... Sim. O contato com os índios... Não, não importa muito o que eu prefiro. Isso me explodiu a qualidade de vida dos índios em qualquer lugar, né? Pros sobreviventes, pelo menos, né? Sim. Pois é, ainda tem isso. Mas as mortes por doença não são culpa exclusiva de ninguém, né? Mas e as mortes por escravização, por exemplo? Mas se as mortes por escravização fossem sistemáticas, eles não precisavam ter trazido os negros, né? Que eles compreendiam e praticavam a escravidão durante séculos, né? O lance é que os indígenas, eles não aceitavam. Inclusive os europeus foram mais escravizados do que fizeram escravos. Inclusive, mesmo na África, os muçulmanos escravizaram por muito mais tempo, muito mais escravos, numa escala maior, e a escravidão normalmente era sexual com castração, né? A escravidão europeia, pela questão da religiosidade, se o cara utilizasse sexual, tinha que ser escondido, né? Senão ele também seria punido, né? A escravidão islâmica na África foi muito maior por mais anos, por mais quantidade e muito mais brutal, né? Ah, não sei o quê... Pois é. Várias pessoas que a gente conhece, Santo Antônio, a Batalha dos Três Reis, aquela história lá do São Sebastião, quantos caras não foram escravizados e pediram, como é que chama, resgate? Mas a regra, várias pessoas foram feitas escravas na África, isso aconteceu durante séculos, né? Pois é, os povos eles se escravizaram, vai ter cota porque os judeus não foram escravos no Egito, vai ter cota, o Egito vai pagar Israel, é isso? Não faz sentido nenhum. Primeiro, você fazer parte de um povo, você não tem nenhuma prova de que tem um ancestral mesmo seu naquelas pessoas daquela época, né? Pois é, isso não faz sentido nenhum. O único sentido, não faz sentido lógico, né? Isso faz sentido pragmático para as pessoas que querem desmoralizar as coisas, não é isso? Não sei se é tão preto no branco assim, cara. Se você considerar que o maior presente que você pode dar a alguém é a salvação espiritual e que acesso à tecnologia é uma coisa positiva, você vai ter que reconhecer que os europeus deram o maior presente que existe no mundo para os índios. Hoje em dia, existe mais gene pool, existe mais genes indígenas do que existia mil anos atrás. Antigamente, existia ritual de assassinato em massa para sacrifícios humanos, hoje em dia não tem mais. Melhorou ou piorou? Você quer viver num mundo de sacrifícios humanos, de fome, de ficar comendo inseto? Pois é. A mãe está 500 anos depois, irmão. Isso aí evoluiu naturalmente. É isso. Os lugares que não tiveram contato com a civilização nunca evoluíram naturalmente. Tem um lugar chamado Sentinela do Norte, se eu vou falar. Eles estão na Idade da Pedra ainda. Mas você concorda que não precisava, por exemplo? Inclusive, tem uma explicação. Eu já sei que você me responde. Tem uma série de explicações. Por que lugares que não têm uma continuidade de massa na mesma longitude não desenvolvem civilização? Steel, guns, steel, como é que chama? Tem um livro que explica isso. Como a civilização precisava de um lugar que fosse um continente com várias ocupações na mesma latitude. Tem explicação física disso? Tem um livro que explica isso. E aí